Amigos, eu estou viajando pela Europa, eu vim fazer uma prova aqui, acabei quebrando o ombro e não fiz a prova e fiquei passeando pela Europa. E aproveitei para saber dos brasileiros que moravam aqui na Europa, o que eles estão pensando da eleição. E além de ver o que eles me contaram, eu me deparei hoje com o El País, jornal aqui da Espanha. E na sua página, quarta página, vocês vão ver aqui, Bolsonaro atrai o mercado financeiro brasileiro. O que acontece? Acontece que todo mundo aqui da Europa fala que se o Bolsonaro ganhar, vai por ordem no país e que os investidores, principalmente os europeus, vão investir no Brasil. Quer dizer, vai entrar dinheiro novo, vai empregar mais brasileiros, vai empregar mais pessoas, o mercado vai melhorar. E esse entendimento é de todos aqui na Europa. Não adianta. Então, esse pessoal da esquerda está na hora deles deixarem o Brasil crescer, deles deixarem a gente empregar nossos filhos, deles deixarem esses 13 milhões de desempregados, arrumarem emprego, deixar o Brasil melhorar um pouco. E só tem uma saída, está aqui no melhor país da Espanha, o Bolsonaro.